A Ucrânia vai responder ao ataque com rockets que atingiu um armazém dos Correios em Kharkiv, que matou seis pessoas e feriu 17, disse o presidente Volodymyr Zelensky no seu discurso noturno no domingo. Zelensky apresentou as condolências à família e amigos dos falecidos. As vítimas com idades entre 19 e 42 anos foram atingidas por estelhaços das explosões. Em torno da disputada cidade oriental de Avdivka, as posições ucranianas permanecem protegidas, mas a situação é difícil, revelou no domingo o presidente ucraniano. Autoridades ucranianas disseram no domingo que os militares russos tinham lançado um recorde de bombas sobre a região de Kherson nas 24 horas anteriores. Legenda Adriana Zanotto